Agora do telespectador 9, 9, 1, 11, 14, 43, olha a mensagem no telão, boa tarde, Nico, o programa é nota mil, por que que eu tô com o olho fechado ali, Jairão? Eu tava orando, né? Eu tô, ou, tava orando na abertura do jornal? Não tava, hã? É meio dia 35, eu voltei, voltei orando, Jairão? Cadê o Jairão? Não tá aí, não? Ah, e aí? O que que eu te perguntei? E aí? Tô orando? Ah, na hora que eu falei, amém. É, mas eu faço a cara feia daquele jeito ali, quando eu tô no ar? Cruz credo, misericórdia. Ah, não! Tira outra foto aí, tira outra aí! Aí sim! Manda um abraço pra minha sogra, que não perde um programa na cidade de Toflotone. Ó o Ezio, fazendo mais média com a sogra, o nome dele, o pai dele deve torcer pro Fluminense, né, Jairão? Na época do Super Ezio, pensa no centroavante bom. Aí, ó, próxima! Boa tarde, Nicão, peça fina! Manda um abraço pra minha esposa Aline e pra mim, Antônio. Fizemos 20 anos de casado ontem. Estou ligado aqui no BG, porque é nota mil! É, esse homem é fogo puro, olha lá o extintor lá, ó. Aí sim, ó. Tamo junto, garoto! Obrigado pela audiência! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha esposa Carla e meus filhos Tiago Henrique e João Felipe. Você é nota mil, João Felipe, né? Você é nota mil! Que Deus abençoe você e que você continue sendo esse apresentador de milhões! Na hora do almoço, que papai do céu te abençoe. Eu digo amém, Diogo! Um beijo pra você, um beijo na sua esposa Carla e nos filhos Tiago Henrique e João Felipe. Tava na igreja aqui, não tava, Jairão? Todo mundo concordando e orando, olha lá, ó. Próxima! Boa tarde! Aí eu saí bonitinho, olha lá, ó. Saí bonitinho, ó. Boa tarde, Nico! Tô aqui no bairro Santo Antônio. Hoje é o dia do cabelo maluco na escola e o Enzo já entrou no clima. É o galego! Ô, Jairão, é esse homem aqui, ó! Que vai assar a maçã de peito pra nós lá, ó. Bancada pelo lei. Nós não vamos pagar nada não, viu, Gabigol? Aí! Dia do cabelo maluco! E ele meteu ali um efeito. Olha, Josué, filho, queira seu cabelo daquele jeito ali, meu filho? Ah, fica bom! Fica bonito o Ecto que tem esse cabelão aí, aí, doutor Ecto! Aí, ó, coloca pra nós aí, ó! Ô, galego, tamo junto! Próxima! Bom! Nosso Deus! Aí sim, hein! Boa tarde, Nico! Hoje o tempo está bom pra comer um peixe que está servido? Estou! Ah lá! Você e o Josué, abraço e um ótimo programa pra você e sua equipe nota mil! É, Márcio! Tamo chegando, Márcio! É, só não manda localização, eles são espertos, né? É o Márcio, enfermeiro, amigo do Josué. Próxima! Boa tarde, Nico! Ué, que conversa é essa? O cachorro sobe em cima da pessoa? Aí sim! Aí sim, hein! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pro meu pai divino! É aniversário dele hoje! Ele tá te assistindo agora! Nós somos do conjunto Si! Divino e Tita! A Tita deve ser essa aí, né? Ô, essa resenha é boa, hein! O cachorro sobe em cima do dono! Parabéns pra ele nesse aniversário! Não me convidou pro churrasco! Motivo pelo qual eu não posso estar presente! A Chara Santos que manda! Eu gostei dessa foto, hein! Próxima! Aí, ó! Essa foto é de segunda-feira, ó! Tava com aquela gravata bonitona ali, ó! É o cachorro me assistindo! Cê tá doido! Manda essa foto pra mim, ô! Ô, Valberto! Eu vou postar agora, ó! Audiência do cão! Olha lá, ó! É, ué! Boa tarde, Nico! Minha cachorrinha não perde o seu programa! Ficou melhor ainda a audiência da Cadelinha! Meu nome é Elisabeth e eu também não perco o programa! Como é que é o nome dessa cachorrinha, hein? Diz que o cachorro fica latindo quando eu fico gritando, ô, José! É, os cachorros não gostam que gritam, não! Então tem que falar baixinho! Obrigado por sua audiência, Elisabeth! Não vão deixar os cachorros latindo, não! Que eu faço barulho mesmo! Próxima! Manda essa foto pra mim, Valber! Olha lá, né? Seu cachorro que assiste, não! Espia aí, ó! Boa tarde, ó! Meu amigo Nico! Que Deus abençoe vocês aí! Eu gosto do seu programa e quero ver você dançar! Meu nome é Rubens! Moro no Jardim do Trefo! Nico! Minha galinha gosta de dormir na minha cama! Já viu isso? O nome dela é Chiquinha! Galinha que dorme na cama? Ah, galinha lá em casa vai pra panela, hein! É, Chiquinha! Não sei não, hein! Se eu passar no trefo, se eu tiver boiando, você vai virar panela! Ô, Rubens! Cuida dessa Chiquinha! Virou de estimação, ninguém mata mais, né? Você sabe, né? Meu irmão tinha um galo, o galo durou mais de 30 anos lá em casa! O galo foi... Hein, meu irmão? Não vive 30 anos, não? Então menti! É, virou, morreu! O galo tinha uma crista dessa largura assim! Meu irmão ficou com... Ai, quando meu irmão viajou, foi lá pra trabalhar lá em Brumadinho! Adivinha o que aconteceu com o galo, Jairão? Sumiu, escafedeu, desapareceu! Ó, linda Orlando, onde quer que você esteja? Volte pros braços da sua amada! Estou a dois passos do paraíso! Ó, foi pra panela! Dois botijões de gás pra cozinhar aquele trem! Mas nós comemos com farinha, viu, menino? Aí, Adinho, confessei hoje, já prescreveu! Foi meu pai que já morreu que mandou matar seu galo! O galo viveu 30 anos, Jairão! Um abraço pra galinha, um beijo pra ela! As galinhas também assistam o BG! É! Você que tá acostumado só lá em Jericó, vai acostumando aí!